Fala pessoal da página do canal, hoje estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para documentar e compartilhar minha experiência na troca de pneus do meu carro Nessa estrada que tem pneus Pirelli 19565 HT Se você tem esse pneu no seu carro e anda em estrada de terra, encerra essas coisas, troca imediatamente, pois o pneu é uma merda Vai por mim, você vai ter muita dor de cabeça se você tem o seu carro e for andar em estrada de terra com ele O pneu que eu estou trocando é o Rua de Cruza, esse pneu bonitão aí com oito lonas na lateral Sabe a grossura dele, a parede dele é bem mais grossa que esse que vem no carro É uma medida 205,70 Alterran, a maior medida que você vai conseguir pôr sem mexer em cortar plástico, cortar lata, subir suspensão Ele é D em consumo de combustível, que é ruim E D em resultado sob chuva, que é razoável E B em ruído, o que é muito bom para ele Produz pouco ruído em comparação aos outros Está aí no processo de alinhamento e balanceamento, como ficou o carro E eu vou documentar para vocês as medidas com o pneu original e depois quando eu mudei o pneu Está aí o eixo dianteiro ali atrás, ali no começo da porta Subiu dois centímetros e meio o carro, na parte da frente Aí o espaço entre o pneu e o carro Diminuiu um centímetro, meio centímetro Aí esse aí é o principal, é onde mais fica perto Por isso que não consegue colocar o pneu maior, por causa desse espacinho aí Olha lá, o eixo traseiro Subiu um centímetro e meio na traseira, quase dois O espaço Bom pessoal, estamos aqui, eu esqueci de gravar a última parte do vídeo Até o momento estou satisfeito com a troca do pneu Mas futuramente eu vou trazer outro vídeo Relatando mais um pouco E eu só vim aqui para agradecer quem ficou até o final do vídeo E se servir para alguém aí que quer trocar o seu pneu Dá um like aí Dá um coraçãozinho se você estiver no Instagram, beleza pessoal? Compartilha aí com o seu amigo que tem dúvidas sobre isso Que estamos aqui para ajudar Estamos compartilhando a minha experiência E vendo se ajuda outras pessoas também, beleza pessoal? Agradeço aí Até mais E aí E aí E aí